Fala galerinha, tô chegando aqui, brasileñas, pra assistir um jogo de basquete aqui em Miami, do Miami Hits, na casa deles. O estádio tá ali, ó. Vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês hoje. Chegando aqui, hein, galera? Ó, muvuca, todo mundo entrando. O jogo é daqui a que horas são, Denise? Cortei o vídeo sem querer. É daqui a 10 minutos o... Tá aqui. É daqui a 10 minutos o jogo. A gente pegou um pouco de trânsito. Só pra quem sabe, ó, tem estacionamento perto. Tem vários estacionamentos por aqui. A gente parou. Estacionamento a 30 dólares, 50 dólares. Enfim. Vamos lá, vamos lá. Olha que lindo que é. Ó, tá rolando um solzinho. Tamo na fila pra entrar. A gente já mostrou o ingresso ali atrás. Ups. E agora é o quê? Revista. Cadê o ingresso? Deixa eu ver pra eu mostrar. Gente, o ingresso tá aqui, ó. Daí a gente mostra a tela do celular. Ota! Vamos agora achar onde a gente tá sentado, meu povo. Quem tá animado? Tamo subindo aqui, pô. Vamos lá pro nosso cantinho, ó. Aqui tem várias paradas pra comer. Pra ser o que eu falo, né? Dichonete. É, galera. Ó, souvenir aqui pra comprar. Miami Heat. Vamos lá pro ar. Gigante a arena, gente. Gigante. A gente já subiu uns três andares, eu acho. A gente já subiu uns três andares. Vamos lá pro ar. Ah, tá vendo? Cara, tamo dentro. Tchau, galera! Claro que vamos, tá rola show! Tchau, galera! 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 Tchau, tchau! 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 E aí, fogo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!